Música Jogos de PS3 a partir de R$ 25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$ 80,00 é na Kratos Games Música Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou falar todos os jogos que serão compatíveis do Xbox 360 para o Xbox One Pra quem não sabe, foi anunciado esse ano aí na conferência da Microsoft na E3 Que o Xbox One terá retrocompartibilidade, que é você poder jogar jogos do Xbox 360 no Xbox One E é claro que é só os jogos que já foram confirmados, que é a lista que eu vou falar nesse vídeo agora Que é uma lista com 77 jogos que serão compatíveis do Xbox 360 para o Xbox One Cara, foi uma das coisas mais fodas que eu achei da Microsoft nesse ano de 2015 Foi o anúncio dessa retrocompartibilidade Mano, isso abre a possibilidade pra muitas pessoas Que talvez na antiga geração tinha um PS3 e na nova tem um Xbox One por exemplo E queira jogar exclusivos do 360 e você só tem um Xbox One E com isso você vai poder fazer isso Porque você não vai precisar ter um Xbox 360 Porque o Xbox One vai ser compatível pra rodar esses jogos do Xbox 360 Principalmente os exclusivos, praticamente todos vão funcionar Do Xbox 360 no Xbox One E inúmeras possibilidades Quem não teve um Xbox 360, teve só um Xbox One Não vai precisar ter um Xbox 360 Porque o Xbox One já vai funcionar jogos do Xbox 360 Mas ficou muito prático E foi uma das coisas que eu mais gostei da Microsoft esse ano de 2015 Então galera, sem mais enrolas Eu vou falar aqui os principais jogos que estarão disponíveis E serão compatíveis do Xbox 360 pro Xbox One Que a partir de novembro Pra quem não sabe Pra quem não sabe Meu Deus, que palavra é essa? Pra quem não sabe A partir de novembro A Microsoft vai mandar uma atualização Que vai atualizar o Xbox One Que vai aceitar os jogos do Xbox 360 confirmados no Xbox One Beleza? A partir de novembro desse ano Então A partir de novembro desse ano A gente já tem confirmados Todos esses jogos que eu vou falar agora Lembrando que são setenta e sete jogos já confirmados Vou falar os principais Porque são muitos E eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra vocês verem a lista completinha, beleza? Dos que eu não falar, beleza? Bom Um dos jogos que estarão disponíveis aí Nessa retrocompartibilidade do Xbox 360 pro Xbox One Que funcionará É o jogo Alan Wake Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2 Banzo Kazoi Banzo Kazoi Nuts e Bots Bioneta não Bioshock Bioshock Infinity Borderlands Cars Shield of Edges Civilization Revolution Dark Souls Dead Space Destiny The Titan King Que eu acho que é uma DLC, né? Que vai sair ainda E já vai ficar Com essa retrocompartibilidade funcionando pro Xbox One Disney Infinity 3 Disney Universe Fable 2 Fable 3 Fable The Journey Fallout 3 Far Cry 2 Far Cry 3 FIFA 16 Todos os Gears of War No caso, Gears of War 1, 2 e 3 E o Judgment Halo 3 Halo 4 Halo Rishi Halo Wars Just Cause 2 Just Dance 2016 Mais Effect NBA 2K16 NHL 16 Também Perfect Dark Pro Evolution Soccer 2016 Que é o PES 2016 Raibon 6 Vegas 1 e 2 Ryzen 1 e 2 Sonic Adventure 2 Super Match Boy Viva Pinata Que é aquele exclusivo do Xbox One 60 WWE 2K16 WWE 2K16 WWE 2K16 Forza Motorsport 3 3 e 4 Forza Horizon Também Deixa eu ver o que mais aqui Prototype 1 e 2 Ryzen 1 e 2 Splinter Cell Blacklist Splinter Cell Conviction 2K16 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 Crash Crash também Não sei Não Então galera Esses são os principais jogos Que eu falei Que estarão todos Disponíveis Que serão todos Disponíveis Do Xbox 60 No Xbox One A partir de novembro Quando tiver atualização Que aceitará Esses jogos Do Xbox 360 Lembrando que até lá A Microsoft Pode anunciar mais jogos Que será possível Essa retrocompartibilidade Porque Não são todos os jogos Que funcionará isso Mas grande parte deles Sim Lembrando que Parece que Call of Duty Também vai ter Essa retrocompartibilidade Eu não vi nessa lista Aqui cara O Call of Duty Black Ops 2 Black Ops 1 Eu também não vi Red Dead Redemption Porque tava tendo Um fórum de votação Um fórum de perguntas De gente falando Fórum de comunidade gamer Tava tendo fórum E alguns lugares De votação De quais jogos Que a galera Queria Essa retrocompartibilidade E um dos jogos Que mais foram votados Foi o Red Dead Redemption E o Call of Duty Black Ops 1 e 2 E foi dois jogos Que eu não vi Nessa lista confirmada Que serão compatíveis Do Xbox 360 No Xbox One Eu realmente espero Que tenha Porque Red Dead Redemption No Xbox One Vai ser uma coisa Muito foda Que o jogo é foda Inclusive Então Na nova geração Ia ficar mais foda ainda Call of Duty também Black Ops 1 e 2 É jogaço Que muita gente Ia gostar de jogar No Xbox One Eu espero Que eles anunciam Até lá Se essa lista Ficou fora Esses jogos Aqui na lista Que eu li Não tá eles Mas Talvez Já foram confirmados Eles não colocou Ou se não Eles devem anunciar Até novembro Então galera Basicamente era isso Que eu queria falar Com vocês Nesse vídeo Eu trouxe aqui Um vídeo Pra falar Todos os jogos Todos os jogos Que será Possível jogar Do Xbox 360 No Xbox One Com essa retrocompartibilidade Certo Lembrando que Alguns jogos Eu não falei Porque são muitos Então eu vou deixar O link na descrição Do vídeo Se vocês quiserem Ver completa a lista É só vocês irem lá E ver a lista Com todos os jogos Beleza Que aí vocês vão saber Beleza Então é isso galera Se gostou do vídeo Não se esquece de me ajudar Clicando aí No joinha Porque isso ajuda muito Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos hoje Então fiquem ligados Fui Falou E até mais Fui E até mais